Será a voz entre a população e o poder público. Essa é uma das atribuições do Conselho Municipal de Saúde. Criado em 1992 pela gestão Perazolo, o Conselho passou por várias mudanças ao longo dos anos e agora busca mais proximidade e atuação da população. A nova mesa diretora será responsável pelos próximos dois anos e ela é composta pelo Matheus como presidente, a vice-presidente Alessandra, primeira secretária Marisa e segunda secretária Rose. O Conselho, em sua maioria, é formado pela população. O Conselho de Saúde é paritário, então 50% da sua composição é de usuários do SUS. Então o papel do Conselho é ouvir a população, atender essas críticas, também os elogios, sugestões e juntos trabalharmos com os trabalhadores, gestores e prestadores para melhorar a saúde municipal. Mesmo com as adequações durante a pandemia, a nova mesa diretora já traçou alguns objetivos para o próximo ano. Enquanto aguardam a transição de governo na Prefeitura e Câmara, nesse primeiro momento a ideia é retomar essa proximidade com a população, ouvindo as maiores necessidades da pasta. A partir do ano que vem já começamos esse trabalho de estreitar o nosso relacionamento com a população, trazendo a população para perto, para ouvirmos aquilo que elas têm a dizer sobre a saúde, suas sugestões, porque na verdade quem tem que opinar é quem usa, e quem usa é a população. Então a gente entende isso. E como que a gente vai estreitar esse relacionamento? Nós queremos colocar nos postos de saúde as caixas de sugestão ao Conselho Municipal de Saúde, para lá receber as críticas, os elogios. Tem à disposição também a nossa página do Facebook que nós criamos, que é o Conselho Municipal de Saúde de Rolândia, Paraná. Pode procurar que você vai encontrar. Nós temos a própria sala do Conselho Municipal de Saúde, ali na Secretaria de Saúde, na rua Alzira Tibursk, ali, e a nossa secretária executiva, a Daniela, ela fica lá todos os dias das 7 da manhã à 1 da tarde, para também atender a população, as necessidades do Conselho. Atualmente, a área da saúde é o foco de maior insatisfação da população. Atendimento, falta de especialistas, falta de remédio e serviços, tudo isso será acompanhado e cobrado pelo Conselho. A gente quer mesmo que a população receba um atendimento excelente, sempre buscando melhorar, e nós já temos feito isso, de uma forma um pouco mais reclusa, por conta da pandemia, como eu já disse, mas, por exemplo, nós temos trabalhado no desenvolvimento de um novo contrato com o Hospital São Rafael, com métodos não só quantitativos, mas também qualitativos, para que a população seja bem atendida, para que isso melhore para uma gestão do ano que vem. Então, nós já temos tentado buscar melhorar, fazendo isso mesmo, ouvindo a população, levando as críticas, cada conselheiro tem esse papel importante de ouvir, na nossa reunião, que é ordinária, mensal, levar essas críticas. Mas a própria população pode participar da reunião, ela é aberta ao público, e a gente gostaria muito de receber os munícipes para estar ouvindo mesmo as sugestões, reclamações, para isso ser colocado em ordem, em prática. O contato com o Conselho pode ser através das redes sociais, na página do Facebook Conselho Municipal de Saúde de Rolândia. Já a sala para o atendimento presencial do Conselho fica no posto central, e o horário de atendimento é das 7 às 13 horas. O atendimento por telefone pode ser através do 3015 2727 ou 99959 9872. Então, a gente está aberto para vocês, né, população rolandiense. O nosso intuito é mesmo levar para vocês saúde de qualidade, melhorar nesse trabalho, porque o Conselho está aí para cobrar, para ir para cima, para sugerir, para buscar melhorias, e a gente quer fazer isso por vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.